Quais são os avanços a partir da promulgação da Constituição de 88 e durante os 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente? O primeiro marco realmente é a Constituição Federal. No momento da elaboração da Constituição, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada se mobilizou e, naquela época, 87, 88, sem internet, conseguiu coletar mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas, inclusive de crianças e adolescentes, a ponto de sensibilizar o legislador constituinte que aceitou colocar na Constituição o artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse artigo, na verdade, ele foi possível graças a uma discussão internacional que nós tínhamos, que é para a elaboração da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, que veio a ser aprovada apenas em 1989, nas Nações Unidas, e foi ratificada por um grande número de países, quase todos eles. A partir do artigo 227 da Constituição, nós temos um novo marco. Rompemos com o modelo anterior, em que o sistema estava centrado na figura dos juízes de menores, para atribuirmos à família, à sociedade e ao Estado em parceria. A partir desse momento também, possibilita-se a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, também com uma grande participação da sociedade civil organizada. Quais são os direitos estabelecidos na Constituição e no ECA? Bom, a partir do artigo 227, mais uma vez, nós temos um elenco de direitos. Só que esse artigo não pode ser visto como exaustivo. Tentou-se colocar, à época, todos os direitos possíveis e imagináveis. Mas, se existir algum outro direito que existe como direito, ele deve ser assegurado também, encaixado no âmbito de um desses. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma especificação daquilo que está previsto na Constituição Federal. De forma mais detalhada, como que serão garantidos esses direitos pela família, pela sociedade e pelo Estado. Que tipo de política pública garante o cumprimento de tais direitos? Temos no Estatuto da Criança e do Adolescente também uma previsão de que um dos aspectos da prioridade absoluta implica destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente. Então, possibilita, a partir daí, um controle até sobre o orçamento público pela família, sociedade e Estado pelos órgãos de controle. Também, uma das diretrizes da política de atendimento prevista no Estatuto é a mobilização da opinião pública, no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. O que significa isso? Devemos mobilizar a sociedade para que ela participe na garantia dos direitos. As políticas são as políticas básicas, políticas de assistência, políticas de saúde, de educação relacionadas com a garantia do direito da criança e do adolescente. Até a política de segurança pública. São as consideradas políticas sociais básicas, mas também existem as especiais. Política, por exemplo, de enfrentamento ao abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. É uma política especial que deve existir, embora não esteja funcionando adequadamente também. Outra política especial é a de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Como o Estatuto diferencia o tratamento do jovem que comete violência do que sofre violência? O jovem que comete a violência, ele pode cometer um ato infracional. O ato infracional é tudo aquilo que é crime para uma pessoa que tem mais de 18 anos. O adolescente que comete esse ato, ele comete um ato infracional. E a criança que sofre a violência, ela necessita de proteção. Também merece uma política pública, estatal, que garanta esses direitos a ela. Quais são as falhas no cumprimento da legislação? As falhas são muitas e graves. A começar pelo desconhecimento dos governantes a respeito daquilo que está previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e Adolescente. Com a vigência da Constituição, já não se aceita mais que um governante elabore sozinho ou com sua equipe de assessores uma política pública. Há uma previsão na Constituição que, no atendimento dos direitos da criança e do adolescente, deve existir a participação da população na acumulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Que níveis são esses? Nível federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. Então, uma política voltada para a criança ou adolescente que não tenha participação da população é uma política inconstitucional e não deveria ser executada. Muitos municípios também não criaram os conselhos tutelares. Esse é um ponto gravíssimo de violação aos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Não adianta ficarmos fazendo campanhas de enfrentamento ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes, de erradicação do trabalho infantil, se não temos órgãos adequados previstos na Constituição e no Estatuto para que esses direitos sejam cumpridos. A vulnerabilidade e fatores de risco na vida da criança e do adolescente são reflexos da falha no cumprimento da legislação? São. No meu ponto de vista, existe também um grande débito relacionado aos direitos da criança e do adolescente por parte da mídia brasileira. Quando acontece um evento como esse do início de abril, numa escola do Rio de Janeiro, em que 12 crianças foram assassinadas, todos ficamos estarecidos e temos que ficar mesmo. Mas só que não percebemos que hoje por dia morrem cerca de 83 crianças e adolescentes jovens, vítimas tanto da violência criminal, vítimas de homicídio, como vítimas de acidentes de transporte. 83 é o número de 2008, crianças, adolescentes e jovens até 24 anos. Nós devemos adotar alguma medida para que essas mortes não aconteçam. Não estamos garantindo sequer a essas crianças e adolescentes e jovens o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.